MÚSICA 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 Mato Grosso, é Estão sempre sintonizados com a gente, mandam uns e-mails Me lembrei agora aqui É, tem um monte, né, é verdade, Lages sintonizado com a gente Vou fazer assim, gente Vamos de moda especial, vamos fazer uma moda com Bruno Antunes, né, e o Elias Elias de Sá, né Elias de Sá e Bruno Antunes pra todo o Brasil Assim, né Se você me permite, eu quero dar um alô também Pra Café Lanches, Lages, Santa Catarina Na rua Nero Ramos, amigo da gente umas quantas vezes Também pro Mercado do Gordo Lá em Lages também No bairro Graia Azul Amigo da gente Depois nós mandamos abraço, então vamos fazer essa moda aqui Vamos oferecer pra todos os senhores Pro que está presente Quer levantar um pouquinho mais teu microfone Pra sair melhor, isso, aí Você tá me chamando de pequeno, né, tio Que eu sei, eu tô mais curto Que paro de gato com esse microfone Nosso abraço e minha música A música número 6 do meu trabalho Que eu tenho em mão por aí, se alguém quiser Vou oferecer pra todos vocês Casa de amigo bem deste jeito Alô, amor, Antônio, velho Amigo, velho, outro dia desse Fui no teu lanche e não te encontrei Por ser amigo e ser de confiança Dei um jeitinho na porta e entrei No interior da tua residência Há num momento passado lembrei A esperança que logo voltasse Dei a vontade e o chimarrão tomei A meia tarde me bateu a bola Fui na cozinha olhar as panelas Achei arroz na caçarola preta E no pordinho o resto de costela Misturei tudo numa frigideira E no fogão vai viver e abraça Vai esquecer o cantinho e nesta hora Vai ter estado na minha próxima casa Esse amigo que eu falo é um amigo Esses amigos que bem poucos têm Na casa dele eu me sinto em casa E a minha casa é dele eu me sinto em casa Outra volta Embora ele não estando em casa Facilmente eu botei a saudade Levando os quadros de fotografias Que comprovavam a nossa amizade Na minha saída eu escrevi o pineto Dei corpo e ciclo e mais que na verdade Dois um momento pra que ele venha Para cobrar a hospital Se a casa eu encho e estiver na pera Pode invadir e fazer o que eu fiz E se a bagunça for melhor que a minha É a medida pra me ver feliz Minha amizade não tem preconceito Não tem reserva de nem diferença Eu sou amigo para qualquer hora No imprevisto da festa é da vida Esse amigo que eu falo é um amigo Esses amigos que bem poucos têm Na casa dele eu me sinto em casa E a minha casa é benito em Deus Eu vou me bater no parcer É uma salva de palmas Bruno Antunes Obrigado meu gente Bruno eu vou fazer o seguinte Eu sei que você faz uns versos especial Vamos fazer um versos pra nós aqui no nosso programa Pode ser ou não? Mas se atraquemos aí meu galo Depois no outro bloco era que você canta um pedacinho Daquela que fala de... Aquela que você cantou não pode cantar em programa da televisão Só um pedacinho depois daquela Valente Tô mandado em vocês Aquela é minha marota né Olha tem uma música marota depois Vocês vão ver né Se eu falar de marotes aqui É verdade O povo na casa fica bem louco pra assistir Adeus no livro Coisa séria vocês não querem né Porque não vão rezar né Vamos fazer um verso então Esse aqui é campeão Na verdade é campeão Na trova aqui no estado de Santa Catarina ou não? Eu tenho penta campeão no estado hoje Em rimas Não querendo me exibir Que eu não gosto de exibimento E sou campeão dos campeões no rodeio Em Pato Branco E também já tive também lá em Rorama Em Jataí representando Coisa boa né Bom demais Eu respeito a todos Meu estado de Santa Catarina Mas é que eu sou galo Que viajei por esse mundo Representando esse chão que é nosso Bom demais né Quero inclusive oferecer essa aí pro Ataíde Pro Adão Trovador em Friburgo Ataíde lá em Curitiba Vamos fazer então É meu amigo Meu amigo Você dá a palavra e deixa comigo Qual é o tema que você quer? Diga Não mas só fala aqui do nosso Michuim da Cocã Agradeço aí o prefeito da Varjo O prefeito da Zorteia Aí o deputado Rênio E o pessoal que tá com a gente aí né Segura meu ganteiro Tá pensando né A todo medo eu licença Por o povo e ao janeiro Eu sou cumpridor da orde E gosto do amor de ordeiro Sou amigo dos amigos Eu sou um baita parceiro Minha ideia é por moreia Um abraço de volta e meia Aqui pro Rancho Campeiro E aqui pro Rancho Campeiro Eu já nasci desse jeito O senhor que é lá da ordeia Me falaram que é prefeito Um abraço de volta e meia Que o diabão já nasci feito Me dá licença patrão Eu não gosto de preconceito Não vou querer me exibir O prefeito não vai dormir Sem deixar o serviço vir Ah, ela falou aí E sem deixar o serviço feito Desculpe se eu tô errado Já que falei do prefeito Que conosco tem ranado Ivar carne com limiça Temos todos misturados Prefeito vai meu abraço Nesses versos improvisados Não quero que ninguém morra Quero saudar o cara mora Nosso ilustre deputado E nosso ilustre deputado Que tá aqui nessa região Quero saudar o polono Que traz o calo nas mãos Porque ele planta a semente Nas horas de precisão Quero saudar o gaiteiro Quero saudar o zolão Cantando aqui eu sou E me ouvir teu amor seu Não gosto de fantasia Mas se eu pudesse eu saia E pegava de mão em mão E pegava de mão em mão De estúdio de povo adorado Você comanda o programa É amigo tarimbado E é o povo de Campos Dobros Que hoje estou engrossado Nesta festa tão bonita Vem gente de todo lado Eu não sou muito delista Aceite do repentista Um forte abraço Aperta Vai dar um repentista Tá de parabéns Bruno Antônio Tava aparecendo o telefone Aí no vídeo Depois nós vamos conversar Mais aqui Vou fazer o seguinte Tem mais uns abraços Pra mandar bem rapidinho Lembrando que nós estamos Aí presente Na Fazenda São João A família de Domênico Recebendo a gente aqui O povo comendo Os agricultores Gente de todo lado Presente hoje Nessa grande festa Michim da Cocã Lembrando que É a vigésima edição Dessa grande festa Quero agradecer A família de Domênico E ano que vem Se Deus quiser Estaremos aí de novo Numa grande festa E vocês já são convidados Pra ano que vem de novo Lembrando também Que vem aí Em março a festa Lá na Varja Março do ano que vem Dezembro Do ano que vem As duas festas também Os orteis Vamos estar presentes Se Deus quiser Viu povo Só entrar em contato Com a gente aí Vou fazer assim Antes dos abraços Aqui o Júlio Vamos fazer mais uma moda Com Raiz e Sertão Pode ser? É Já tá mandando Pro intervalo comercial Você tá meio mentidinho Só mandar uns abracinhos Aqui Tá bom? Daniel já vamos Pro intervalo comercial O povo mandou uns e-mail Aqui pra nós Você que anotou Essas letras aqui Manda um abraço Pro Zé da Viola Em São Paulo Alô Zé da Viola O Fabrício O pessoal lá de Itapema O Edinho O pessoal de Indaiá O Lucas Deixa eu ver quem mais Aqui o Adair Deixa eu ver quem mais O Arcilio Alves O Rei do Filho Alô Arcilio Beijo pro Tranca Um abraço pra você Deixa eu ver quem mais Aqui Bom dia Marco Manda uma música Para nós aqui Em Xinguara No Pará Alô povo do Pará Vamos jogando as coisas Aqui É uma vergonha Depois nós vamos juntar Não se preocupe Depois nós já juntamos Tá bom aí Depois nós juntamos tudo Tá bom? Ah não Esse aqui não vou falar Vamos pro intervalo comercial Mas antes eu vou mandar aqui Bom dia Marcos Manda uma música Pra nós aqui De novo essa coisa Outra vez você manda É certo Isso aqui Isso aqui não vai mandar abraço Isso aqui não merece abraço Vamos pro intervalo comercial Daqui a pouquinho Voltamos Pode ser? Vai com essa moda aí não? É? Pode ser? Tá bom Vamos pro intervalo já Voltamos Voltamos com Raiz Sertão Bruno Antunes Zé da Serra Zé da Ninho Já já Voltamos já Abraço Precisando de madeiras para sua construção ou reformas? A Madeiras Camargo tem a solução Com uma completa linha de aberturas e madeiras brutas e beneficiadas Entregamos a sua encomenda no local de sua obra Venha nos fazer uma visita Loja do bairro Aparecida na rua Coronel Farrapo número 164 Com desdobramento no barro industrial Atendemos pelo telefone 493541-1708 Madeiras da região e do norte É na Madeireira Camargo Em Campos Novos, Santa Catarina Lepon Regis te espera para comemorar o aniversário de 55 anos de emancipação Participe desta grande festa de 14 a 22 de dezembro Você deve estar tomando mate agora Tenha que sentar no estofado Catarina E outra coisa Mais barato de qualquer outro concorrente São mais de 20 modelos Você entra em uma loja Diz Eu quero comprar um jogo de estofado Catarina Nas lojas Berlanda Você vai encontrar esses jogos bonitos de estofado que vocês estão vendo aqui Temos uma grande indústria de imóveis na cidade de Curitibanos Que leva uma homenagem ao nome do município Por ser da cidade de Curitibanos A matriz da empresa leva também E você também compra produto da marca Curitibanos Que é móveis, roupeiros, estante, hacks Enfim, toda a linha da linha de móveis E temos também a fábrica de colchões Berflex E aí fizemos essa espuma que você está vendo aqui É feita na fábrica de espuma Berflex Faz colchão e a espuma para o estofado também Então a Berlanda está produzindo Por isso que você compra mais barato nas lojas Berlanda Há 20 anos do mercado A Cocã investe no agronegócio Utilizando tecnologia de ponta No incremento da produção agrícola Com uma linha completa de insumos E ainda a produção de sementes certificadas A cooperativa oferece segurança E confiabilidade para o homem do campo Amigo produtor Procure a Cocã mais próxima de você E saiba por que estamos há 20 anos Semeando confiança e colhendo bons resultados Campos novos Lebon Regis, Curitibanos e Barracão do Rio Grande do Sul E aí E aí E aí E aí